E aí buzineiro, beleza? Estamos aqui, Toyota Etios, tá? Um carro compacto, bacana e que tem uma buzina original normal, né? Porém, você pode acrescentar aquela marítima no botão, escuta aí. Viu só? Vamos mostrar ali na frente onde é que a gente colocou. Olha aí, é um carro espaçoso. Daria para colocar aqui na frente também, mas onde a gente optou por colocar para o lado de cá, tá vendo? Boca para baixo, todo livre, motorzinho instalado ali, relé, fuzil. E aquele som que vai tirar qualquer soneca da frente. Toca aí! É isso aí, precisou de buzina? Só buzina!